Todos os estudiosos da Bíblia sabem da íntima relação de Jesus com o Sábado. Afinal, ele se identificou como o Senhor do Sábado. No programa de hoje, o pastor Ivan Saraiva mostrará os textos que demonstram Jesus como o autor e praticante do quarto mandamento da lei de Deus. Então prepare-se, o Está Escrito começa agora. Querido, a mensagem de hoje, o programa de hoje tem o seguinte título, Jesus e o Sábado, a relação íntima e profunda entre Jesus e o Sábado. Você não vai encontrar relação nenhuma de Jesus com a quinta-feira, com a sexta-feira, com a quarta-feira e muito menos com o domingo. Você vai encontrar uma íntima relação hoje e agora de Jesus com o Sábado. E você vai descobrir uma coisa muito importante. Jesus veio resgatar a essência do Sábado. Enquanto todos os judeus estavam focados na letra do quarto mandamento, Jesus tinha outra coisa em mente. Ele estava querendo resgatar a essência, a pureza, o espírito do quarto mandamento para que as pessoas pudessem observar o quarto mandamento com equilíbrio, de acordo com a vontade de Deus. E não apenas transformando esse mandamento em preceitos humanos. Por isso, pode parecer até um pouco estranho para você. Mas antes de abordarmos Jesus e o Sábado, nós vamos ler três textos do livro de Deuteronômio. Para que você entenda o pano de fundo e o contexto, as razões pelas quais o Sábado foi tão deturpado. E até hoje, muita gente não compreende a essência desse dia, que deve ser uma bênção para você e não um fardo. Bom, então, se você tem a sua Bíblia, pode abri-la no livro de Deuteronômio. Um dos meus livros preferidos do Antigo Testamento é esse. Deuteronômio, agora no capítulo 28. Se você nunca leu o livro de Deuteronômio, eu aconselho, você vai gostar muito. Aliás, Jesus respondeu no deserto da tentação, respondeu a Satanás usando apenas o livro de Deuteronômio. E se Jesus usou esse livro, sem dúvida nenhuma, ele deve trazer coisas relevantes e importantes para você e para mim. Agora, veja aqui as bênçãos de se guardar a lei e as consequências de não se guardar a lei. Para você entender em que pé estava o povo de Israel e por que eles acabaram errando tanto na guarda do Sábado. Vamos lá. Deuteronômio 28, verso 1, diz assim. Se atentamente obedecerdes a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É uma bênção. Se vocês guardarem os mandamentos do Senhor, Deus irá enaltecer vocês sobre todas as outras nações da terra. Agora, veja a maldição no verso 15. Verso 15 diz assim. Mas se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te atingirão. E começa uma série de maldições. Eu quero chamar a atenção para a maldição do verso 36 que diz. O Senhor te levará e ao teu rei que tiveres estabelecido sobre ti, a uma gente que não conheces, nem tu nem teus pais. E lá servirás a outros deuses, deuses de madeira e deuses de pedra. Então qual é a ideia? Se você guardar os mandamentos, falando para o povo de Israel, é Moisés aqui escrevendo, ok? Moisés, patriarca, dizendo bênçãos e maldições. Guarde os mandamentos. Vocês serão enaltecidos e terão a proteção de Deus. Se vocês abandonarem os mandamentos de Deus, tudo irá mal. E vocês vão sofrer na mão das outras nações. Vocês serão levados cativos para uma outra nação. pessoas que vocês nunca viram na vida para servir a outros deuses, deuses de pedra, deuses de madeira. Então aqui há bênçãos e maldições. E qual é o contexto que eu e você precisamos ter para compreender melhor a relação de Jesus com o sábado? O contexto é muito claro e muito simples. O povo de Israel havia sido levado para o cativeiro babilônico. Por quê? Cumpriu-se a maldição. Aqui de Deuteronômio 28, 36. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Vocês sabem toda a história. Depois, com o decreto de Etarcherxes, e então eles vêm para cá, eles voltam para Jerusalém. Nem todos voltaram. Muitos se espalharam. Mas esses que voltaram para Jerusalém, para reconstruir junto com Esdras e Neemias, quando eles foram lá reerguer, e eles estavam começando a reestruturar Jerusalém, e o Estado de Israel, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, se envolvendo profundamente em tudo aquilo. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eles tomaram uma decisão como nação, de nunca mais se apartar dos caminhos de Deus. Eles tomaram uma resolução de vida ou morte. Só que no pêndalo dos extremos, eles estavam antes adorando Baal, aos Balaim, sacrificando seus filhos a esses deuses, e agora eles foram para outro extremo, que era guardar apenas a letra da lei, e não o espírito da lei. E o sábado acabou recebendo, só para você ter uma ideia, 612 regras, leis, só sobre o sábado. Então você imagine o que era para um judeu guardar o sábado. Havia 39 regras só para a questão agrícola. Eles fizeram do sábado um inferno para qualquer pessoa. Era impossível você conseguir guardar o sábado da forma que os fariseus queriam, os doutores da lei, os escribas desejavam. Lógico, eles faziam uma autodisciplina tão profunda, e escondiam tão bem os seus pecados, que pareciam que eram homens santos, não porque estavam guardando o mandamento, mas porque estavam seguindo cada uma dessas regras e normas que eles criaram em cima do quarto mandamento. Então havia uma deturpação. Quando Jesus vem a essa terra, ocorre uma deturpação da guarda, da observância do sábado, e Jesus começa a colocar o sábado no seu devido lugar, e as pessoas no seu devido lugar. Você pode imaginar, a pessoa jogava uma pedra. A distância de um tiro de pedra, ela podia andar no sábado. Se ela estivesse andando, e não tivesse chegado até o seu objetivo, com aquela distância, ele não poderia mais andar. Ele teria que ficar paradinho até o pôr do sol fazer. Aí terminava o sábado, aí sim ele poderia caminhar, andar e fazer suas atividades. Olha que absurdo. Por exemplo, não se podia cuspir na terra, porque você estaria regando a terra e trabalhando. Então você percebe que havia um grande problema com o sábado, na época em que Jesus chegou. Jesus chegou na plenitude dos tempos. E ele veio restaurar muitas verdades. Você imagina, não foi só essa verdade que Jesus restaurou. Jesus disse assim, olha, vocês se lembram do que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Pois eu vou dizer uma coisa a vocês, amem o inimigo de vocês. Amem. Agora, Jesus não estava trazendo nada novo. Se você for para o livro de Levítico, e para o próprio livro de Deuteronômio, você vai descobrir que essa já era uma orientação muito antiga. Guardar o sábado no seu espírito correto foi a essência do povo de Israel durante toda a sua existência. Teve períodos de abandono e agora esse período de extremismo, onde por tanto medo de serem levados cativos uma segunda vez, por tanto medo de Jerusalém ser destruída, eles tomam uma resolução. Nunca mais vamos nos apartar do Criador. E em função desse extremo, que deveria ser correto, eles começam a criar agora regra sobre regra, regra e mais regra, mais regra, mais regra. E o sábado acabou se tornando um grande problema. Mas eu gostaria agora de você perceber a postura de Jesus em relação ao sábado. A postura de Jesus em relação ao domingo, você nem vai ver, porque não existe na Bíblia. Não existe, não há nenhum tipo de relação, mas com o sábado há uma preocupação de Cristo com esse dia para ele mostrar o que de fato é o sábado. Lucas no capítulo 4, no verso 16, diz assim, Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Primeiro lugar, quero resgatar o programa passado, onde Jesus tinha por hábito ir à sinagoga. Jesus ia na igreja aos sábados. Eu fiz essa pergunta no programa anterior. Que dia você vai à igreja? Você vai no mesmo dia que Jesus ia? Eu vou. Todos os sábados, às 9 horas da manhã, eu estou em alguma igreja do Brasil ou do mundo, pregando a palavra de Deus ou assistindo uma mensagem de Deus, um sermão, assistindo as mensagens musicais. Esse é o meu compromisso no sábado de manhã. Qual é o seu compromisso? É com esporte? É com supermercado? É com sono na cama? O meu compromisso é fazer como Jesus fazia. Você não é um cristão como eu? Será que você não deveria imitar os passos do Mestre em tudo? Ou existem coisas na vida de Jesus onde a gente não precisa imitar? Onde aquilo ali era muito pessoal dele? Não. Querido, Jesus é o exemplo máximo. Cada palavra precisa ser imitada. Cada postura, cada olhar, cada atitude, cada hábito. E o hábito de Jesus era ir à igreja aos sábados. Não eram os domingos, nem as sextas-feiras, nem as quartas, nem as quintas. Ele ia aos sábados. Era o costume dele, o hábito de Jesus. Próximo texto. Agora sim nós vamos começar a ver alguns textos que muitos evangélicos, de maneira inadvertida, usam para dizer que eu e você não precisamos guardar o sábado. Mas pelo contrário, esse texto diz o oposto que nós devemos guardar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Você sabe, é o primeiro evangelho, Mateus 12, do verso 1 até o verso 8. Primeiro vamos fazer essa análise e aí então depois vamos para o verso 9 até o 12. Então 12 de 1 a 8 diz assim. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um dia. Que dia era esse? Dia de sábado. Então ele estava caminhando, já estava pecando para os fariseus. Ele estava caminhando no dia do sábado, passando pelas searas. Já havia um pecado aqui. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isso, lhe disseram. Olha, os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse. Não lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas apenas os sacerdotes? Ou então, não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, referindo-se a ele mesmo. Mas se vós soubésseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifícios, não condenaríeis esses inocentes, pois o Filho do homem é o Senhor do sábado. Gente, para mim esse texto é tão claro. Os discípulos estavam caminhando junto com ele. Tiveram fome. Por causa do sábado você não vai comer? Claro que não. O sábado foi feito por causa do homem. E eles foram e pegaram espigas. O erro não está na essência do sábado, mas na deturpação dos judeus da época de Jesus, que colocaram regra sobre regra, preceito sobre preceito, e que impediram as pessoas de enxergar a beleza do sábado. Jesus disse, eu sou maior que o templo, eu sou o Senhor do sábado. Querido, quem foi que inventou o sábado? A gente já viu isso lá em Gênesis 2, 1 a 3. Ele é o criador do dia do sábado, ele é o criador do sétimo dia, ele é quem pode definir, ele é o único que pode legislar em cima desse dia. Ninguém mais. Não existe nenhum líder religioso, nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum escriba. Não existe padre, não existe pastor, apóstolo, missionário. Não existe ninguém que pode dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer no sábado, a não ser a Bíblia, o próprio Criador, aquele que inventou, aquele que criou o sábado. E Jesus deixa tão claro, o Filho do homem é o Senhor do sábado. Você não vê Jesus dizendo que Ele é o Senhor do domingo. Você não vê Ele dizendo que Ele é o Senhor da sexta-feira, o Senhor da terça-feira. Então, por que é que nós guardamos o domingo? Querido, no próximo programa, você não pode perder. Você vai descobrir historicamente a mudança do sábado para o domingo. Quem fez isso? Quando fez isso? Com quais intenções fizeram isso? Vai descobrir que a mudança do sábado para o domingo é profética. Deus já nos antecipou centenas de anos antes que isso aconteceria. Querido, você entenderá de maneira tão clara que esse é um ponto muito importante. Eu sei que muita gente pode estar pensando nesse momento. Mas, pastor Ivan, por que o Senhor fala tanto de sábado? O Senhor está fazendo uma série, cinco programas de sábado. O que é isso? Fala de Jesus. Tantas pessoas aí morrendo de fome. Tanta gente que não conhece Jesus ainda e o Senhor aí batendo nessa tecla. Ora, meu querido, eu respeito a sua opinião. Mas, se eu vier aqui falar que Jesus ama você, eu vou falar uma coisa que você já sabe. Porque você sente isso todos os dias. Ele ama você de maneira incondicional. Agora, o sábado é um mandamento esquecido, negligenciado. Alguns colocam o sábado debaixo do tapete das suas igrejas e simplesmente dizem, isso aí é coisa do Antigo Testamento, isso aí não serve mais para nós. A lei foi abolida no Calvário e vão se dando tantas desculpas. E negam-se a estudar com sinceridade a palavra do Senhor. Se o sexto mandamento fosse o esquecido, eu estaria pregando sobre ele. Se fosse o terceiro, eu estaria fazendo uma série sobre ele. Mas o quarto mandamento é um mandamento que é desprezado por muita gente. Eu digo isso como organização, não como indivíduos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã católica. A igreja católica não é a igreja mãe, não é ela a igreja que deu origem a todas as demais, pois a igreja católica, apostólica, deveria dar o exemplo, reconhecer seu erro, como fizeram em relação ao holocausto, como estão fazendo em relação à pedofilia, deveria reconhecer o seu erro e voltar a guardar o sábado bíblico. Você que é protestante, que em função até por uma questão de obviedade, de compreensão da palavra, de etimologia, você é um protestante, então você está protestando contra quem? Você está protestando contra a igreja católica. Por quê? Porque ela mudou a Bíblia. Ela deturpou doutrinas no decorrer da sua história. E uma das deturpações foi o sábado sendo alterado para o domingo. Se você é protestante, você deveria guardar o sábado e não o domingo, como os católicos ensinam. Se você é evangélico, protestante, você deveria voltar para a Bíblia e começar a guardar o sábado. Você que é um pastor de uma igreja independente, você é pastor de uma única igreja, você fundou a sua igreja, você deveria guardar o sábado e ensinar os seus membros a guardar o sábado. Você que é membro da igreja católica, você que é batista, você que é presbiteriano, você que é assembleiano, você que é da igreja quadrangular, você que é da Congregação Cristã do Brasil. Vocês são pessoas lindas e sinceras. Mas vocês deveriam chegar para os líderes de vocês e perguntar a respeito desse dia. E você deveria guardar. Eu sei que o mundo inteiro não vai guardar esse dia, infelizmente. Mas dentro do meu mundo eu posso cumprir a palavra do Senhor. Jesus mostrou, eu sou o Senhor do sábado. Ele não disse, eu sou o Senhor do domingo. Ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Quem é o dono desse dia? Quem é que coordena esse dia? Jesus. Foi ele que disse isso. Não é o pastor Ivan, não são os judeus, não é a igreja adventista do sétimo dia, não são os batistas do sétimo dia, é o próprio Cristo, o seu Salvador que você diz que ama tanto. Ele disse, eu sou o Senhor desse dia. Por isso, é uma ordem dele que eu observe, que eu guarde. E é isso que eu faço. Eu observo o quarto mandamento da lei de Deus. Você não sabe onde está? Êxodo 20. Lembre-se, nós estamos no terceiro programa de uma série. O primeiro programa foi o sábado no Antigo Testamento. O segundo programa, o sábado no Novo Testamento. E agora Jesus e o sábado. Na sequência do capítulo 12 de Mateus, nós encontramos mais uma relação de Jesus com o sábado. A partir do verso 9 até o verso 12, diz assim, Partindo dali, entrou na sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Ele, eles para o acusar e o interrogaram. É lícito curar no sábado? Ele lhes respondeu, Qual de vós será um homem que, tendo uma ovelha e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo, é lícito fazer bem nos sábados. O sábado é o dia em que eu e você fazemos o bem aos outros, irmão. O sábado não é o dia de ociosidade. Aliás, é o dia que eu mais trabalho, eu, Ivan, mais trabalho é o dia de sábado. Mas em prol do outro. Eu não estou lá parafusando um prego na parede para poder colocar um quadro. Eu não estou repintando a minha casa. Eu não estou fazendo alguma coisa que envolva o meu interesse pessoal, fazendo o meu hobby. Não é isso. O sábado eu dedico para Deus e para o semelhante. Jesus está dizendo que é lícito fazer o bem nesse dia. Você deve fazer o bem nesse dia. Mesmo que você tenha que andar 10 quilômetros. Para os fariseus, para os judeus, para os legalistas, você vai estar pecando. Para Deus, não. Se você tiver um vizinho que não tem condições financeiras, ele está doente, você vai na farmácia, você vai comprar o remédio para ele, porque a família não tem condições, você vai comprar, você vai entregar e você vai estar guardando o sábado, comprando no sábado. Se você, em algum momento, tiver uma grande emergência para levar uma pessoa de uma cidade a outra e você não havia enchido o tanque do seu carro, você vai na hora do sábado, você vai encher o tanque, você vai pagar com o cartão, com o dinheiro com o que for e você vai levar para ajudar essa pessoa. Por quê? Porque é lícito fazer bem o sábado. O que eu não faço é trabalhar para os meus interesses, para o meu sustento, mas trabalhar em função do outro de maneira voluntária. Essa é a essência do sábado. é o que Jesus está dizendo. É lícito fazer o bem aos sábados. Você deve curar, deve ajudar, deve dar assistência, deve amparar as pessoas. Você adora a Deus, veja, a relação vertical. Você adora a Deus, mas você também auxilia o próximo. É tão claro os textos da Bíblia. Agora, você acredita que tem gente que usa esses versos para dizer assim, não tem problema nenhum, eu posso fazer o que eu quiser no sábado. Que absurdo é esse? Onde o texto está dizendo isso? Pelo contrário, Jesus está aqui arrumando uma deturpação bíblica por parte dos fariseus, que fizeram isso logo depois que voltaram da Babilônia, em função do medo de voltarem, serem cativos, em função dos primeiros três textos que eu apresentei para você. Deuteronômio 28, sobretudo o verso 36. Vocês vão ser levados cativos se vocês não guardarem os mandamentos. Por isso, tanta regra sobre regra. 612, leis só sobre o sábado. Um absurdo. Mas era a realidade do tempo de Jesus. E ele veio trazer o Espírito, então, do sábado e corrigir esse equívoco. Vamos lá. João 9, temos mais textos para você ver a relação de Jesus com os mandamentos. João 9, João 9, do verso 6 e verso 7. Diz assim, Tendo dito isto, cuspiu na terra. É Jesus curando um cego. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fazendo lodo com a saliva, aplicou-os nos olhos do cego e disse, vai e lava-te no tanque de siloé. Que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Esse milagre aqui ocorreu no sábado. Olha quantos pecados Jesus cometeu na visão dos fariseus. Ele cuspiu no chão. Não poderia cuspir. Ele curou no sábado. Não poderia curar. Ele mandou o cego caminhar no dia de sábado. Não poderia caminhar àquela distância. E no entanto, Jesus jamais pecou. Você entende o que eu quero dizer? Jesus está corrigindo a guarda do sábado. No programa anterior, nós vimos que mesmo depois da morte de Jesus, Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado. Vimos no programa anterior, no livro de Atos, no capítulo 17, no capítulo 18, que Paulo ia todos os sábados à igreja e era ali que ele ensinava a palavra de Deus. O que aconteceu em todo o processo é que o sábado primeiro foi desvirtuado pelos judeus e depois por cristãos ele foi esquecido e colocado de lado. O seu papel e o meu papel é voltarmos para a Bíblia, para a palavra do Senhor. E aqui nós vamos definir o que devemos e o que não devemos fazer. O último programa da série será Como Guardar o Sábado e você verá que existe base bíblica tranquila para você definir exatamente o que você deve fazer e o que você não pode fazer nesse dia. É o último programa da série, você não pode perder o próximo do sábado para o domingo. Como aconteceu essa mudança? E aí então no último exatamente como nós devemos ou podemos guardar o sábado pela Bíblia. Nós não podemos nos tornar semifariseus criando regras que não existem na Bíblia. Vamos buscar pela palavra de Deus aquilo que nós devemos ou não devemos fazer para guardar o sábado. Agora veja que interessante Mateus 24, 20 olha que texto interessantíssimo nós encontramos aqui Jesus no capítulo 24 no verso 20 nós lemos assim orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado Jesus falando como assim? Jesus mais uma vez falando do sábado de nenhum outro dia da semana orai para que a vossa fuga não se dê no sábado o contexto aqui é a destruição de Jerusalém Jesus profetizando que Jerusalém seria destruída aproximadamente 40 anos depois ele está dizendo que no ano 70 Jerusalém seria destruída nesse contexto que Jesus chora olhando Jerusalém 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 que mata os meus profetas você lembra o texto e aqui nós encontramos ele dizendo orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado por que isso? 70 anos no ano 70 Jesus já tinha morrido já havia ascendido ao céu vários discípulos já estavam mortos e ainda assim a preocupação com o sábado o inverno por questões óbvias fugir no inverno não seria bom para ninguém agora no sábado sabe por que? porque se o cerco fosse feito e a invasão fosse feita num dia de sábado todos em Jerusalém estariam dentro da sinagoga e seriam um alvo muito fácil para serem dizimados destruídos e quer saber? o que Jesus falou no verso 20 do capítulo 24 de Mateus se cumpriu sabe o que se cumpriu? a fuga não se deu no sábado historicamente é fácil de detectar isso a fuga aconteceu numa quarta-feira e também não se deu no inverno a preocupação de Jesus com o sábado no ano 70 da nossa era 40 anos depois Jesus ainda preocupado com esse dia orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado a verdade é tão clara amigo eu não guardo o sábado porque é uma ideia minha ou porque para mim é mais confortável guardar o sábado pelo contrário é muito mais fácil para você e para mim guardarmos o domingo porque toda a estrutura da nossa sociedade está projetada para errarmos para pecarmos é muito mais fácil não guardarmos o sábado e guardarmos o domingo mas ninguém aqui está falando a respeito de facilidade de conforto de comodidade nós estamos falando aqui da verdade que eu e você devemos praticar viver ser querido eu e você precisamos viver essas verdades as verdades da palavra de Deus Cristo ele só quer o seu bem Cristo não quer nada que prejudique a sua vida ou a sua família pelo contrário o sábado é um dia de proteção é o sábado que guarda você e a mim guarda de estresse guarda de depressão guarda de problemas familiares guarda de idolatria de pecados o sábado é uma proteção é uma redoma no tempo para cuidar de você da sua casa da sua família por que você tem tanta resistência com o sábado você sabe por quê eu sei talvez você não queira admitir mas a sua resistência é porque vai mexer com toda a sua vida vai colocar a sua vida de pernas para o ar e daí antes de você bagunçar a sua vida Jesus bagunçou a dele no calvário antes de você tentar pensar em decidir por Jesus Jesus já havia decidido por você há dois mil anos sangrando na cruz do calvário seu sangue irrigando a terra para chegar até você a salvação querido se o sábado é um dia que deve ser guardado que deve ser observado na sua essência na sua pureza Jesus vem resgatar a essência do sábado Jesus se preocupa com o sábado mesmo depois de sua morte Maria mãe de Jesus guardou o sábado os discípulos guardaram o sábado Moisés guardava o sábado José guardava o sábado Davi guardava o sábado todos os heróis da fé guardavam esse dia por que razão você não guarda por que razão querido Luiz Cláudio irá cantar agora Jesus quer apenas o seu bem nada mais do que isso ele ama você ele te deu um presente que é o sábado observe uma única vez esse dia e você vai descobrir a bênção que tem reservado Deus para aqueles que guardam esse dia aquele que só quer o teu bem aquele que ama você está dizendo para você filho obedeça toda a minha lei inclusive o sábado por que esse é o meu dia com você amigo se andas sem rumo na vida envolve o olhar para Jesus ele tem a saída e a solução ele quer conduzir teu viver Cristo quer o melhor para sua vida quer o caminho mostrar Cristo chama com terno amor oh vem comigo andar eu também descobri que Jesus é a saída quando em trevas eu vagueio recebi sua ajuda pus-me a seguir os seus passos deixados aqui Cristo quer o melhor para sua vida quer o caminho mostrar Cristo chama com terno amor oh vem comigo andar Cristo chama com terno amor com terno amor vem comigo andar eu fico imaginando que tipo de caminho é esse não é um caminho fácil nem popular as pessoas vão perseguir você Jesus Cristo disse isso se a mim me perseguiram perseguirão a vós o servo não é maior do que o seu senhor no entanto amigo Deus ama você e nesse caminho você não vai estar sozinho eu não posso dizer eu posso dizer para você que esse é o melhor caminho porque não é mas eu posso dizer para você que é o único é o único caminho e o único caminho é cheio de dor o único caminho sangra os pés o único caminho rasga o corpo o único caminho machuca a todos nós o único caminho é o caminho estreito são poucos são poucos os que acham esse caminho e poucos os que trilham esse caminho mas é o único caminho que Jesus trilha ao nosso lado com terno amor ele nos convida vem comigo eu vou caminhar ao seu lado os vales de sombra de morte eles nos acompanharão mas jamais passaremos por ali sozinhos querido Deus ama você Deus quer o melhor para você ele criou o sábado como um presente desde pequeno eu sempre soube que é uma falta de educação muito grande rejeitar o presente de alguém agora rejeitar o presente de Deus simplesmente alterar mudar um absurdo algo que o cristianismo deveria se envergonhar nós deveríamos voltar para a Bíblia e reconhecermos que o sábado é o dia do Senhor eu estou falando para pastores evangélicos pastores protestantes para padres quantas vezes a gente ouve testemunhos de pastores e padres que dizem que guardam o sábado mas não comunicam isso para suas ovelhas eu e vocês temos que ter coragem para vivermos as verdades da palavra de Deus se você é um líder na sua igreja se você é um presbítero se você é um diácono se você é um ancião e você tem descoberto essas verdades é seu dever diante do seu Criador não deixar as pessoas na ignorância mas tomar a decisão de comunicar a elas a informação de que essas são boas novas o sábado é o dia do Senhor querido que Deus lhe abençoe que você tome a decisão correta e sábia que você escolha hoje dizer eu vou caminhar contigo Senhor eu vou guardar o sábado meus pais não entendem muito bem meu esposo não compreende minha esposa não quer meus filhos rejeitam mas a vida que o Senhor me deu eu vou direcionar para o Senhor vou tomar a minha decisão de guardar o sábado como Jesus guardou vamos orar ao Senhor pedindo forças a Ele para a tomada dessa decisão querido Pai assim como Jesus Cristo observou o quarto mandamento da lei de Deus nós imploramos que o Senhor nos dê forças sabedoria espiritual para que possamos cumprir integralmente esse mandamento esquecido pela maioria das pessoas mas não precisa ser esquecido por nenhum de nós permaneça conosco em nossa decisão em nome de Jesus amém e lembre-se amigo está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus mas de Deus e lembre-se